e fala galera do canal do raposo bem-vindo a todos aí galera que está acompanhando o canal do raposo aqui as coisas aqui em primeiro lugar todo mundo já sabe que é bonita e gostosa linda e maravilhosa então já vamos logo que interessa estou com esse ó a01 core esse é o a01 core bem diferente do outro desbloqueio dele entendeu eu vou estar passando o desbloqueio dele aqui de uma forma aí linda e maravilhosa como sempre entendeu é bem diferente a gente não vai utilizar chip não utilizar nada esse aparelho vai ficar comigo ele atualizando eu vou fazer outro método dele se a galera falar que não deu certo entendeu e vamos para o vídeo sem muita enrolação a01 bonito e gostoso a01 core pessoal core ele é bem diferente é pequeno e o desbloqueio dele é diferente Android 10 ele Android 10 tentei fazer métodos parecidos com os outros que eu já posto não deu certo então a gente vê as maracultai para desbloquear já estão fazendo barulho aqui a empregada tá aqui papapá então aqui a gente vai prosseguir ó ó essas retas estão aqui ó eu falava algumas vezes que essas essas linhas quando estão todas retas é Android 9 mas aqui infelizmente é diferenciado enfim é Android 10 esse aparelho entendeu bonito e gostoso então a gente vai marcar todas as opções vai tocar em próximo chegou aqui toca em qualquer outra rede wi-fi ó vocês viram que já é diferente não aparece a engrenagem aqui no canto aparece aqui ó a gente toca na engrenagem ó já é diferente aqui ó é talvez eu vou me perder aqui também mas a gente tenta se acertar é eu vou tocar aqui em aparência do teclado e comentários vou tocar aqui tocou aqui simplesmente eu vou voltar na seta eu volto e eu volto na seta mais uma vez e já pode começar a receber se apareceu dessa forma já pode começar a receber vamos no Gboard papapá não sei falar inglês bonito gostoso tocou no Gboard papapá tocou nele é diferente entendeu e aqui a gente vai usar esse Globinho toca no Globinho isso mesmo tocou no Globinho ó tá parecendo com os métodos da Motorola né é assim que a gente se acha adicionar teclado já estou conectado com o meu wi-fi aqui vamos tocar no idioma onde tem uma seta qualquer idioma que tem uma seta tocamos vamos nos três pontinhos e vamos na opção ajuda e feedback vamos aqui sobre acesso com interruptor para Android toca lindo e maravilhoso não tentar compartilhar já é negado não dá então não tentem comentar aí dizendo que eu poderia ir em outras opções então toca no vídeo do Play e toca nessas letras Swyte SS for Android papapaz e ppps bonitos e gostosos eu pego o dinheiro então como eu falei se esse método não der certo para vocês enfim papapaz comenta nas maracutaia ó que eu vou fazer outro vídeo deixo na descrição ó rola com o vídeo lentamente toca no fantasma configuração então a boot que é sobre política de vivacidade do Google e a gente vai fazer o que agora recebe que barulho é isso aí vamos fazer um barulho e recebe chegou aqui no Google digita aqui ó só recebe o InfoCell o Google já me dá a as pesquisas adiantadas só recebe o InfoCell eu toco e o blog do Raposo tá aqui bonito e gostoso lindo e maravilhoso então eu toco aqui no primeiro aqui só recebe ou no segundo tanto faz toco nele se aparecer alguma mensagem aguardem vá tomar um café vá tomar um café daqui a pouco o blog fica pronto que apareceu para mim hoje muito gostoso chegou aqui a gente vai tocar aqui pessoal toca aqui ó primeiramente tem que ser o passo a passo Raposo Underline FRP APK dá um toque é o que tá com a cor diferente ele leva a gente para outra página para a gente tocar novamente e tocamos novamente o Raposo FRP APK e vamos aqui com o Media iFile dá um toque bonito e gostoso Raposo de novo tira esse x que esse x atrapalha ó ó viu ó permiti falei que o x atrapalha o download tá iniciando o Raposo ele é um pouco grande então ele demora a baixar entendeu então enquanto isso a gente já volta para o blog volta ó chegou aqui nessa parte branca agora a gente vai aqui na opção ó setting.apk a gente vai pressionar pressionar somente no passo a passo que eu tô fazendo tô fazendo pressionou setting.apk e vamos na opção salvar link ou fazer o download do link então mais um download tá iniciando e aqui para a gente não aparece a opção abrir o aplicativo então a gente vai nessa estrelinha A01 Core pessoal nessa estrelinha e a gente vai em histórico histórico de download e vamos na opção arquivos pode tocar sempre e os aplicativos está aqui bonito e gostoso qualquer coisa se você for tocar no Raposo ele não der algum erro é porque ele não completou o download não então tenha paciência toca no Raposo lindo maravilhoso e vamos em configurações e vamos permitir a fonte e a gente vai voltar na seta e vamos instalar o Raposo então é o método PÁ depois eu faço o método PÉ lindo ó ele não é nada bonito mas quem tá querendo desbloquear Android 10 aí com os vídeos aí chegou aqui tá no vídeo certo mesmo se isso não der certo para você vai ter outro e vamos concluído nada de abrir o Raposo senão ele vai beber Brahma concluído e vamos agora no outro aplicativo que a gente baixamos configurações fazemos a mesma coisa instalar e vamos abrir esse teremos que abrir dá ok se aparecer papapá e aqui procuramos por tela de bloqueio só para verificar se tem a opção encontre me deu meu dispositivo marcada ó vamos procurar por outras configurações de segurança e aqui tem app do administrador do aparelho toca se tiver ativado vocês desativam tá desativado então não faça nada então voltem volta até as configurações se voltar demais é só instalar configuração de novo que vocês chegam as configurações então vamos procurar chegar aqui chegou nas configurações procuramos por aplicativos e notificações damos um toque e aqui tá diferente eu vou aqui em todos os aplicativos e eu procuro por Google Play Service e ele tá aqui eu toco nele e eu vou aqui pessoal é em calma aí calma aí calma aí é tô um pouco perdido aqui ah tá cheio desativar desativar o Google Play Service e vamos desativar aplicativos pronto desativou a gente vai voltar até as configurações novamente volta até as configurações chegou nas configurações procuramos agora por contas toque em contas e vamos em contas novamente e vamos adicionar uma conta e vamos no Google Azul se aparecer essa opção vocês vão em continuar o raposo continuar e damos o ok papapaz e agora vamos receber colocar qualquer e-mail que vocês têm acesso e recebeu deu erro na tela não se preocupe toca em qualquer lugar coloca qualquer e-mail que vocês têm acesso eu tô colocando o e-mail que eu tenho acesso aqui agora tá pedindo para colocar a senha do e-mail que eu tenho acesso pessoal deixa eu colocar a senha e deixa eu colocar a senha pessoal eu coloquei a senha do e-mail que eu tenho acesso vocês colocam de vocês e toca em próximo ó concorda verificando dados deu erro na tela toca em qualquer lugar toca na tela toca no e-mail que vocês acabaram de adicionar aqui no Google Azul no meu caso foi Maracutenga toca no Maracutenga e vocês vão aqui sincronizar a conta marca calendário se permite as Maracutaia Gmail e vamos voltar volta até as configurações volta bonito volta lindo e agora procuramos por aplicativos novamente aplicativos e notificações toca e vamos em todos os aplicativos novamente procura por Google Play você se inscreva no canal e ativa e sabe o que vocês fazem agora recebe acabou e vocês podem voltar até a parte inicial do aparelho vocês podem reiniciar porque de uma forma ou outra vocês vão receber o dinheiro do menino esse é o a01 core entendeu para quem pensa que a única coisa que é tudo igual pessoal é um caminhão de japonês mas isso aqui não tem nada igual aqui é tudo bonito gostoso e aqui a gente está fazendo as configurações nessa parte aqui é pode demorar um tempo aqui ele bugando nessa parte mas você fez tudo certo não se preocupe que o desbloqueio vai ser efetivado efetuado com sucesso então essa parte pode demorar que é normal faz parte do bug do sistema e após fazer as configurações fazer as configurações por completo do aparelho terão que desinstalar o aplicativo Raposo certo então a gente aguarda que essa parte pode demorar pronto pessoal depois de alguns tempinhos ele me deu essas opções de tela aqui deu erro na tela não se preocupe toca em qualquer lugar não confiar não sei porque aqui apareceu aqui conta adicionada e a gente vai fazer as configurações para ver se tem algum tipo de bugs algum tipo de erro que porventura venham acontecer já metralha o like já se inscreve no canal sempre falo ativa o sininho deixa o sininho ativado em todas e aqui a gente bebe brama junto a gente faz live a gente faz todas as maracutaia e adicionando os toques finais é o A01 core desbloqueado com sucesso e aqui a galera não fica por fora sempre quando eu tenho tempo tem vídeos novos tem vídeos atualizados bonitos e gostosos e lindos e maravilhosos então essa parte pode demorar também então como eu falei aqui ó dá erro na tela aqui pessoal não se preocupe você pode tocar em pular eu tô fazendo as configurações para não demorar muito vídeo só um segundo entendeu tá aí A01 desbloqueado com sucesso não se esqueça de desinstalar o raposo FRP ou fazer redefinições de fábrica pelas próprias configurações do aparelho então até o próximo vídeo que tamo junto e as nossas